O professor ontem foi feriado, mas para a Procuradoria-Geral da República foi muito trabalho. Enquanto o presidente Michel Temer estava no palanque oficial, não recebeu nem vaias e nem aplausos, mas pediu e foi atendido, cercado ali de ministros e aliados no palanque oficial. Do outro lado, a Procuradoria ouvia os diretores da JBS. Agora eu acho que eles ouviram também aqui o Jornal da Manhã, porque deram aquela desculpa, estava de fogo. O Zé, e só para fechar, hoje tem mais depoimento aí. Tem, tem. É preciso fechar aí essa história e a Procuradoria-Geral da República tem nas mãos a decisão, isso o plenário do Supremo já decidiu que o Ministério Público pode fazer isso, se a delação premiada da JBS continua da mesma forma ou se será anulado ou até mesmo cancelado. O presidente Michel Temer pediu inicialmente mais um tempo para a segunda denúncia, disse que não há como apresentar a segunda denúncia agora num clima assim, e já vai pedir em seguida a anulação. E vai ficar na mão, viu Zé? Você vai ver que ele achou que tinha ganho com as barbeiragens do Janot, mas caiu do cavalo, porque na hora que apareceu o Geddel e os 51 milhões, foi um golpe mais forte do que a escorregada do Janot. Ele achou que tinha ganho, e é engraçado, ele e aquela clique que o cerca lá, peronde, aquela turma rosa e tal, porque os 51 milhões de um homem tão ligado a ele, ele vai ver o dia seguinte o que vai acontecer para ele, ainda bem para o Brasil, né? Professor, eu diria uma coisa, a expectativa que eles estão na nova Procuradora-Geral Raquel Dodge é que vai decepcioná-los, viu? Ela é rigorosa, ela não vai jogar no time deles, não. Zé Maria, bom trabalho para você, você volta ao longo da nossa programação, até mais tarde, Zé. Pois não, muito bom dia, bom dia a todos.